Uma espécie de céu, um pedaço de mar Uma mão que doeu, um dia devagar Um domingo perfeito, uma toalha no chão Um caminho cansado, um traço de avião Uma sombra sozinha, uma luz inquieta Um desvio na rua, uma voz de poeta Uma garrafa vazia, um cinzeiro apagado Um hotel numa esquina, um sono acordado Um secreto, um adeus, um café a fechar Um aviso na porta, um bilhete no ar Uma praça aberta, uma rua perdida Uma noite encantada para o resto da vida Perdes-me um momento, agarras as palavras Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas Levas a cidade, soltas-me o cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-me um momento, agarras as palavras Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas Levas a cidade, soltas-me o cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Porque o mundo é o momento Perdes-me um momento, agarras as palavras Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas Levas a cidade, soltas-me o cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-me um momento, agarras as palavras Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas Levas a cidade, soltas-me o cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Porque o mundo é o momento